Senhoras e senhoras, senhoritas, rapazes, mocinhas, moçolhas, mocetas, é um prazer imenso e nem narrável, incomensurável, revê-los e revê-los, meus amiguinhos que estão aqui, presentes na sala e todos os amiguinhos online, que estão em todos os lugares do mundo, guardando um tempinho para ver a olhinha do tio Jota com bastante amor no coração. Gostaria de desejar a todos e a todas um bonito, honesto, sincero, fiel, verdadeiro e profundo, boa noite. Eita, que bacana, razão, né? Vê, hoje, antes de respondermos a prova, vamos falar de algo bacana, plural dos elementos compostos, vou falar do plural do substantivo e o plural do adjetivo. E é algo que naturalmente, naturalmente encanta, naturalmente encanta. Por quê? Porque é fácil. Mas como nós vemos lá na escolinha da tia Cicinha, substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, verbo mais substantivo, verbo, preposição, substantivo, substantivo, esqueçam. Isso é só para atrapalhar o candidato, meu jovem. Esqueça. Então, a partir de agora, esqueçam tudo que vocês aprenderam a respeito de plural do substantivo composto. Ah, professor, não é trabalho não, que eu não lembro mesmo, né? Não é verdade? Então, vejam, olha para cá, por favor, para um pouquinho de copiar, depois eu dou o tempo para todos copiarem, olha para o tio, olha para o fofo tio. O que é um substantivo composto? Vai ser aquele termo que vai nomenclaturar alguma coisa com mais de um elemento, concordam? Porque é composto, seria mais de uma palavra que vai dar nome a um ser, a um elemento. Entendem isso? Alguns, não são todos, alguns, apenas alguns, alguns substantivos compostos, esqueçam essa história de substantivo, adjetivo, adjetivo, esqueçam. Alguns substantivos compostos são formados por um nome mais uma característica atribuída a esse nome. Como é, professor, alguns substantivos compostos são formados por um nome mais uma característica. Observem, vice-governador, vocês conseguem ver que eu tenho um nome e uma característica? Conseguem? Qual seria o nome? Governador. A característica, o tipo, a espécie, a informação que foi passada para ele é que ele é vice. Saúde, Morena. Caneta tinteiro. Vocês conseguem ver que eu tenho um nome e uma característica atribuída? Qual seria o nome? Caneta. É o nome, a característica, o tipo, a espécie, a que ela é tinteiro. Tranquilo até aí? Legal, Hollywood, fio dental. Manga e espada. Vocês conseguem ver que eu tenho um nome e uma característica? Qual seria o nome? Manga. É o nome, o tipo, a espécie, a subdivisão é que ela é espada. Lembrando que isso não é a regra, isso é um macetezinho para você não errar. Se eu tenho um substantivo composto formado por um nome mais uma característica, o plural vai em quem? No nome. Independente de primeiro ou segundo elemento. Lembra disso. Se eu tenho um substantivo composto formado por um nome, mais uma característica, o plural vai em quem? No nome. Entendi não, professor. Substantivo composto formado por um nome, mais uma característica, o plural vai em quem? No nome. Entendeu, moral? Sem ter medo de errar, abre teu coração, encontra felicidade, assina a nomeação no cargo público. Qual é o plural de vice-governador? Vice-governador. Muito bem, tem que falar bem bonito, bem alto, que é para sair aqui e ir diretamente para o Iautobi, está certo? Caneta, tinteiro. Caneta, tinteiro. Manga e espada. Muito bem. Qual é o plural de hotel fazenda? Muito bem. Qual é o plural de navio escola? Navio escola. Muito bem. Se eu tenho um substantivo composto formado por um nome, mais uma característica, o plural vai em quem? No nome. Só que nem todo substantivo é assim, senão seria muito fácil. Não é verdade, jovem? Não é verdade, jovem? Nem todo substantivo é assim. Segunda-feira. Eu posso dizer que segunda é o nome e feira é um tipo de segunda? Não. Eu posso dizer que manga é o nome e espada é o tipo, é uma espécie, uma subdivisão, uma característica. Mas não posso dizer que segunda é o nome e feira é um tipo de segunda? Eu posso dizer que feira é o nome e segundo é um tipo, uma espécie, uma subdivisão? Não. Posso dizer, nesse momento, que os dois elementos estão dando nome? Sim. O próprio nome do dia da semana não é segunda-feira? Então, se eu tenho um substantivo composto formado por um nome, mas a característica, o plural vai em quem? No nome. E se os dois termos derem nome, o plural vai em quem? Nos dois. Qual o plural de segunda-feira? Muito bem. Meio fio, pronto, meio fio. É um fio pela metade? Meio fio não já é o nome daquele lugarzinho da calçada que tem gente chamada de guia, rego, né? Que o povo, as véia, aí que a véia, não sei você, mas véia gosta de acordar cedo, tem nada para acordar cedo para varrer o esgoto. Né? É, varrer o rego, né? Vai varrer o rego, moleque. Ainda reclama, não sei quem foi que botou. É, 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 para olhar a vida alheia. Eba! Desenrolado. Os caras são foda, né, velho? Se aproxei, cara, fica muito longe não, vai para cá. Então, ó, meio fio já é o nome atribuído àquele lugar. Se é o nome, os dois elementos estão nomenclaturando. Qual o plural de meio fio? Meios fios. Tá vendo? Como é legal. Tá vendo, Jalvi? Tá vendo? Disco voador, pronto. Disco voador. É um disco que voa? Não. O próprio nome daquele... Aqui, ó, vou botar bem bonito. Ó, ó, que lindo, Maran. Ó, ó, ó... O próprio nome desse bichinho aí, já é o quê? E aí, desenrolou? Já ele deve ter ficado doente. Ele deu dinheiro para uma coca, você pega duas. Mas ainda ia botar, mas sem salgados. Ia botar, mas não botou não. Então, sem salgados não dá. Então, o próprio nome desse objeto aí é o disco voador, não é isso? Então, qual seria o plural de disco voador? Discos voadores. Ferro velho. É um pedaço de ferro que é velho? Não, é o nome atribuído àquele local que trabalha com metal. Então, qual é o plural de ferro velho? Ferros velhos. Vai variar com o contexto. Isso, isso. O hífen, né? O hífen. Mas se for o substantivo composto, já com o hífen, você sabe que a nomenclatura é classificada dessa forma. Tá bom? Se eu tenho o substantivo composto formado por um nome, mas a característica, o plural, vai em quem? No nome. Não ouvi, não ouvi, não ouvi. Se eu tenho o substantivo composto formado por um nome, mas a característica, o plural, vai em quem? No nome. E se os dois termos derem nome, o plural vai em quem? No nome. Muito bem. Tá muito difícil? São as duas regras mais difíceis. O resto é tão fácil, mas tão fácil, mas dá raiva, velho. Quer ver? Pé de moleque. É um substantivo composto com uma preposição no meio? É ou não é? Língua de sogra é um substantivo composto com uma preposição no meio? Se o de, ou qualquer preposição, se o de vier no meio, eu vou falar de, mas é qualquer preposição. Tá certo? Qualquer preposição. Se o de vier no meio, eu não me aperreio. O plural vai no primeiro. Se o de vier no meio, eu não me aperreio. O plural vai no primeiro. Se o de vier no meio, eu não me aperreio. O plural vai no primeiro. Se o de vier no meio... Errou. Ao vivo, minha gente Quer ver? Vou fazer na sofrência, Morena Porque ela gosta da sofrência Se o div é no meio Eu não me aperreio O plural vai no primeiro Se o div é no meio Eu não me aperreio Qual o plural de pé do moleque? Língua de sogra Final de semana Qual o nome da nossa primeira dentição? Dente de leite Eu já dei aula em uma turma E tinha uns dentistas na turma Aquela turma do sábado, de manhã Não sei se você já foi Não, professor, não é dente de leite não O nome correto é dentição decidua Não, aí eu olhei para ele e fiz É dentro Qual o plural de dente de leite? Dentes de leite Vou mudar a preposição para vocês acertarem Qual o plural de mula sem cabeça? Qual o plural de cavalo a vapor? A vapor Está vendo como é fácil? Não é difícil, né? É difícil, Moreno? É difícil? Não é, cara Alexandre, é difícil? Não é E hoje tem Hoje é o último dia Tem show Aí dá minha alma Sai para lá Aí chega meu colega aqui Como é seu nome, meu jovem? Você que está de boné Ricardo Ricardo chega para mim E faz JP Eu gosto muito Espera aí Olha o Ricardo Olha o Ricardo Olha os caras Os caras são fodas O Ricardo Ricardo chega para... Os caras são safados Mas você vai entender o porquê de eu ter perguntado a você Ricardo chega para mim e faz JP Assim É Eu quando era... Oh, espera aí, Galega Eu quando era jovem Os caras são safados Eu quando era jovem Fala, Ricardão Eu quando era jovem Eu gostava muito de Power Range E assim Eu só assistia muito Power Range E brincava na rua Botava assim Um cordão Um lençol amarrado Assim com um cabo de vassal Tava um poder Vrá Poder do Power Range É mesmo, Ricardo? Qual era o Power Range É que tu mais gostava? Ele dizia O amarelo Tá ali, ó De amarelo Ia ser contigo Mas esse amarelo é mostarda Amarelo Era o Power Range Amarelo Gosta do Power Range Amarelo Poder Qual era o nome Do Power Range Amarelo? Ninguém lembra Todo mundo é novinho Aqui Todo mundo é novinho Fala, coroa Tu? Eu? Era o tigre Dente de sabre Era, era, era Era, era Era, era Era o tigre Dente de sabre Qual o plural De dente de sabre? Dente de sabre Qual o plural De final de semana? Dente Qual o plural De porta De madeira? Acabou-se Substantivo Composto Formado por um nome Mais uma característica O plural Vai em quem? No nome E se os dois termos Derem nome O plural Vai em quem? Dois E se o div É no meio Eu não me aperreio O plural Vai no primeiro Muito difícil? Não Aí eu vou quebrar A cabeça Do meu aluno Uma hora dessa Vem, irmão Uma hora dessa Boa parte aqui Já veio do trabalho Tá cansado Não Tá cansado Já Tá cansado Mas não perde a fleura Mesmo cansado Não perde aquele Ele ar europeu Né? A plural Pluralização De substantivos Compostos Formados A partir do processo Da onomatopeia Deve ser feita Em seu último elemento Atenção Não rotula A pluralização De substantivos Compostos Formados A partir do processo Da onomatopeia Esquece Esquece Isso é sem amor Com amor Com amor Olha como é lindo Olha Tic tac São palavras parecidas Reco-reco São palavras iguais Ping-pong São palavras parecidas Toc-toc São palavras iguais Palavras Parecidas Ou iguais O plural Vai atrás Eu vi ali Ele fez Hum Parecidas Ou iguais O plural Vai atrás Parecidas Ou iguais O plural Vai atrás Parecidas Ou iguais O plural Vai Parecidas Ou iguais O plural Vai atrás Parecidas Ou iguais O plural Vai atrás Atrás É, dos os É Como é seu nome? Mário Jorge Mário Jorge É parecido É parecido É parecido, né? Mário Jorge Vai atrás O plural Qual o plural de tic tac? Ping-pong Reco-reco Toque-toque Muito bem Tinha um brinquedinho Um brinquedinho bacana Era duas bolinhas Você ficava aqui assim Aí a bolinha aqui Aí você Era assim Era assim Você ficava aqui Sim Aqui você faz assim Pegava no outro Tem que fazer aqui Assim que ele pegava Não sabe Estava em um colégio Por isso que hoje as coisas estão diferentes Estava em um colégio Um menininho Colégio bacana Colégio de rico Não posso falar o nome Porque está sendo gravado Colégio bacana Até elevador Tem dentro do colégio Aí o menininho Com bate-bate Aí eu disse Eita Nem tudo está perdido Todo mundo com tablet Com celular Tá aí o menininho lá Eu disse Gê cara Eu era bom nisso Na minha época Eu chameguei muito disso Bate-bate Não é bate-bate Você disse Bate-bate eu tive Bate-bate Quando era pivete Cordinha de nalho E tal Diferença que hoje É de plástico Na minha época Era uma pedra Como se fosse uma pedra Que pegava aqui Ele disse Não é bate-bate Como é o nome disso É bolinho-bolaço Bolinho-bolaço É zelinho Ao invés de mandraque É o zelinho Zelinho Deixa ele Então ó Como era o plural De bate-bate 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 Tinha outro brinquedinho Acho que o Alexandre Brincou Quando era pivete Não Era um brinquedinho Que ficavam Duas garrafas Pete assim Mas na outra Era Vai e vem Aí um fazia Vai Aí outro fazia Vem Aí Vai Era Vai e vem E aquilo é bacana Porque É por causa da escola Eu sou muito Muito honesto Sustentabilidade Sustentabilidade Aqueles projetos Que tinham lá Naquele colégio De garrafa De garrafa pet Garrafa pet De garrafa pet Vai tudo De garrafa pet Tudo 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 Criança não gosta De brincar Com garrafa pet Menino Não gosta de Carreiro de garrafa pet Não gosta de Ben 10 Gosta de Max Steel Videogame Playstation Xbox Menina Não gosta De uma boneca De garrafa pet Não gosta Menina gosta De beba live Barbie Polly Pocket É Tu gostava De brincar Com garrafa Bota as pedras Faz instrumento musical Com garrafa Faz nada Apresentação Passei por isso Minha filhinha Foi se apresentar Fazer instrumento musical Com reciclagem Aí só vi As mães Botava um monte de pedras Onde eu dei arruin As garrafas Nas latinhas Balançando Eu vou fazer Um negócio diferente Aí fiz um negócio Diferente Peguei uma lata De leite Enverguei Assim Peguei Deu para a casa Agora você está Com o tambor Vai tocar Então qual o plural De vai vem Vai vem Vai vem Porque são parecidas Ou iguais Tá certo Entra Sai Olha a diferença Vai Volta Olha a diferença Não são próximas Soneticamente falando Tira Bota Bota Tira Vai Volta Volta Vai Entra Sai Sai Entra Tira Volta O que é que essas palavras Elas têm em comum São palavras contrárias Não se abre nada Alexandre Não vai se abrir São palavras opostas Olha como é Morena Olha como é fácil Se o div Se o div é no meio Eu não me aperreio O plural vai no primeiro Parecidas ou iguais O plural vai atrás Se a palavra for oposta Você não encosta Se mexer vai dar em problema Não pode rimar Porque está ao vivo Né? Se a palavra for oposta Você não encosta Se mexer vai dar em problema Tá certo? Como assim? Entra Sai Não tem É Os Entra Sai Vai e volta Os Vai e volta Tira a bota Os Tira a bota Não tem Palavra oposta Não encosta Se ligou? Beleza? Canto Do comecinho Essa aí Olha só Se a palavra for oposta Você não encosta Se a palavra for oposta Você não encosta Salão apertado Se a palavra for oposta Vamos aqui Vamos lá A última regra A última regra A última regra A última regra Câmera man Depois você edita isso A última regra Guarda roupa Quebra cabeça Ah, mas tá bom Já ficou folgado Salão Vejam que o primeiro termo É um verbo A senhora gosta também, né? Ó, o menino ficou com raio Covardia Covardia Abaixa aí pra não sair Na formagem do cara Desse tamanho Guarda roupa Vou falar todas as regras Eu não, pô Não marca não Ateira a foto da polícia dele A três por quatro Ele tá inteiro Olha aqui Guarda roupa E quebra cabeça Se o primeiro termo For um verbo Olha só Se o primeiro termo For um verbo O plural vai no final Se o primeiro for um verbo O plural vai no final Se o primeiro for um verbo O plural vai no final Preste atenção Se o primeiro for um verbo Tá mangando Do bombom do professor, né? Tá certo Se o primeiro for um verbo O plural vai no final Qual o plural do guarda roupa? Guarda roupas Quebra cabeça Quebra cabeça Vou lá, ó, ó Isso Nome mais característica O plural vai no nome Nome mais nome O plural nos dois De no meio Não me aperreio O plural vai no primeiro Parecidas ou iguais O plural vai atrás Se a palavra for oposta Você não encosta Se o primeiro for um verbo O plural vai no final Se o div é no meio Eu não me aperreio O plural vai no primeiro Parecidas ou iguais O plural vai E parecidas ou iguais O plural vai atrás Se a palavra for oposta Você não encosta Se a palavra for oposta Você E se o primeiro for um verbo O plural vai no final Se o primeiro for um verbo O plural vai no final Horrível, né? DJ Boba da Peste Tocando a Febre do Rato Beleza? Tranquilo até aí? Vamos pra última regra? Cuidado 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 Muito cuidado mesmo Muito cuidado mesmo Com o seguinte O plural do substantivo composto É diferente do plural Vou colocar aqui, olha Plural do adjetivo composto Plural do adjetivo composto O reflexo aqui eu vejo Como assim, professor? Plural do adjetivo composto Vejam Olha pra cá Copia agora não Alexandre, meu jovem Moral Sapato marrom café Sapato marrom café Sapato marrom café Vocês conseguem ver Preteção Vocês conseguem ver Que marrom café É a característica do sapato? Verde esmeralda Atenção Vocês conseguem ver Que verde esmeralda É a característica do olho? Político social É a característica do acordo E latino americano É a característica do rapaz Conseguem ver isso? Nesse momento eu tenho o que? Adjetivos compostos Concordam? Da mesma forma que existem Substantivos compostos Existem adjetivos compostos E a flexão do adjetivo Apesar de ter uma regra Completamente diferente Do substantivo É uma regra só Não tem esse monte de regras Na flexão do adjetivo Preste muita atenção Só o último elemento Pode ou não Sofrer alteração Na flexão do adjetivo Preste muita atenção Só o último elemento Pode ou não Sofrer alteração É só o último Que pode ir ou não Para o plural Então eu só vou Me preocupar Com o último Olha pra cá Olha pra cá Café A palavra café Só a palavra café Ela sozinha Ela seria um substantivo Ou um adjetivo? Seria um substantivo Esmeralda Só a palavra esmeralda Seria um substantivo Ou um adjetivo? Social Só a palavra social Seria um substantivo Ou um adjetivo? Um adjetivo Muito bem Blusa social Sapato social Cabelo social Americano Só a palavra americano Seria um substantivo Ou um adjetivo? Um adjetivo Não Americano é um adjetivo Pátrio Exino, ano e enso Tá? Na flexão do adjetivo Preste muita atenção Só o último elemento Pode sofrer alteração Se substantivo Fica invariável Se substantivo Ele fica invariável Se adjetivo Ele vai Para o Plural Se substantivo Fica invariável Se adjetivo Vai para o plural Como assim? Qual o plural de sapato Marrom café? Sapatos Marrom café Porque o último elemento É substantivo Então fica invariável Olho verde esmeralda Qual o plural? Olhos Verdes esmeralda Acordo político Social Acordos Político Isso Se o último elemento For um adjetivo Ele vai para o plural Acordo político Social Rapazes latino-americanos Rapazes latino-americanos Latino-americanos Quer ver? Vou colocar aqui Bem bonitinho Olha ele Vou colocar aqui O piu-piu Todos aqui Conhecem o piu-piu Não conhecem? Professor E o que é que o piu-piu Parece com o Yuri O piu-piu Entendo mesmo Enquanto o tiroco Com o oi Pequeno da gota Estou lhe ajudando Você, você Não sei Não faz o que não quer É que eu diga O que você me falou Agora não, né? Olha aqui Esse aqui é o piu-piu O jalezinho doido Gagachando piloto É, porque o substantivo É a qualificação, né? É o que está sendo qualificado Não Olha que lindo, ó Leií, que o cousin É a qualificado É o que está sendo qualificado Na flexão do adjetivo, preste muita atenção. Só o último elemento pode sofrer alteração. Se substantivo, fica invariável. Se adjetivo, vai para o plural. É, estou ligado. Quer lembrar disso? Olha só, está ligeiro, não é, Alexandre? Está ligeiro, está ligeiro, não é? Olha, aqui o mais bobinho come sushi com luva de boxe e rachi sem liga. Quer lembrar disso? Você lembra do pintinho amarelinho. Tem aquela música? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Eita, você tem muita galinha pintadinha, não é? Eita, galinha pintadinha. Aquilo ali, quem tiver filho, não souber. Galinha pintadinha. É, o outro, bita. 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 E os animais? Eita, quem não tem? Cara são foda. Então, ó. Eu vou fazer. Lógico que o mico, quem paga é o professor. E olha que é... Em rede. Mas fica na mente de vocês. É fácil. Lembra do pintinho amarelinho? Meu pintinho amarelinho. Eu vou fazer, ó. É fácil, ó. Na flexão do adjetivo, preste muita atenção. Atenção. Tá vendo? Pô, de novo. Na flexão do adjetivo, preste muita atenção. Atenção. Só o último elemento pode sofrer alteração. Se substantivo fica invariavel, se adjetivo vai para o... Se substantivo fica invariavel, se adjetivo vai para o plural, ao, ao. Só que isso foi só o bom. Agora vem o nó. Vem agora o bacana, ó. Porque começa no funk e termina no forró. É o bom. Você vai ver que dá vontade de você dançar. Dá vontade. É sério. Dá vontade. Eu tô falando, Morena. Tô falando, tu não acredita. Olha, parece aquela zumba. Então, quer ver, ó. Começa agora. Todo mundo tem que ajudar. Se não ajudar, a caneta estoura em cima do gabarito no dia da prova. Olha só. É, é. Na flexão do adjetivo, preste muita atenção. Só o último elemento pode sofrer alteração. Se substantivo fica invariavel, se adjetivo vai para o... Se substantivo fica invariavel, se adjetivo vai para o plural, ao, ao. Já pensou? Se substantivo fica invariavel, se adjetivo... Aí vem o bônus. É o bônus, ó o bônus. Então, vamos lá. Vou baixar, esse aqui eu faço baixinho Na flexão do adjetivo Preste muita atenção Só o último elemento Pode sofrer alteração Se substantivo fica invariaável Se adjetivo vai para o pulo Se substantivo fica invariaável Se adjetivo vai para o pulo O titio já lhe deu o sapéuzinho E o Zosivaldo é o lobo mau O titio já lhe deu o sapéuzinho E o Zosivaldo é o lobo mau Beleza? Vamos ver agora o que nós conseguimos fazer? Vamos pegar a nossa provinha Ei, não Fala não Sou eu? Sou eu? Para lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Atenção Calma, calma Calma Segura o coração, menina Segura aí o coração que é muito mais sucesso Só o tio J estará sempre de braços, sorrisos e coração abertos Para introduzir a língua portuguesa na tua vida Vamos lá Olha o sono, vou falar com o Lucas Olha o Lucas, está com sono Comer o passaporte hoje Cargo 22 Técnico administrativo Área de ocupação Atendente comercial Pense numa prova Pense numa prova Que você acha que é fácil Eu acho que deu tempo de fazer o primeiro testinho Não deu? Só o primeiro? Ou deu tempo de fazer todos os dois? Fazer o primeiro? Eu dou tempo de vocês fazendo o segundo Ó Pense numa prova Salve Quando a pessoa tecla e ri Conversa com o telefone Pense numa prova que parece fácil Mas tem casca de banana pra caramba Viu? Muita casca de banana Veja Desenvolvimento sustentável O atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios Se por um lado nunca houve tanta riqueza e fatura no mundo Por outro, a miséria, a degradação ambiental e a poluição aumentam dia a dia Diante dessa constatação Olha o dessa termo anafórico Olha o dessa Surge a ideia do desenvolvimento sustentável DS Buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e ainda com o fim da pobreza no mundo Para alcançarmos o desenvolvimento sustentável A proteção do ambiente Sublinha essa parte Sublinha essa parte Cureninho A proteção do ambiente tem de ser entendida como parte integrante do processo de desenvolvimento E não pode ser considerada isoladamente É no segundo parágrafo É aí que entra uma questão sobre a qual talvez você nunca tenha pensado Qual a diferença entre crescimento e desenvolvimento? Bem, a diferença é que crescimento não conduz automaticamente à igualdade nem à justiça sociais Pois não leva em consideração nenhum outro aspecto da qualidade de vida A não ser o acúmulo de riquezas Que se faz nas mãos apenas de alguns indivíduos da população O desenvolvimento, por sua vez, preocupa-se com a geração de riquezas, sim Mas tem o objetivo de distribuí-las, de melhorar a qualidade de vida de toda a população Levando em consideração, portanto, a qualidade ambiental do planeta Textozinho fácil, textozinho bacana Viram que tem os números perdidos aí? Esses números eram as linhas Como a formatação do material é diferente da formatação específica da prova Por que eu não tirei? Porque fica mais fácil você tentar achar, procurando os números, tá bom? Com base nas ideias e nas estruturas linguísticas Vê que o texto ainda estava na formatação antiga, né? Ideias ainda tinha cento, ainda tinha trema Esse texto deve ser de 2009, 2010 Julgue os seguintes itens Na linha 2, o sinal de ponto e vírgula poderia ser corretamente substituído pelo sinal de dois pontos Sim ou não? Pra que servem os dois pontos? Eu já falei aqui na sala Os dois pontos servem pra quê? Pra preparar o leitor a respeito de alguma coisa que vai aparecer O atual modelo de crescimento econômico gerou enormes desequilíbrios Dois pontos Ele vai mostrar quais são os desequilíbrios, não é isso? Então, está verdadeiro, verdadeirinho Dois No primeiro período do texto, os desequilíbrios são definidos como uma variabilidade de situações opostas Evidenciada nos vocábulos riqueza, fatura, miséria, degradação e poluição E aí, Alexandre? Galego, galega E aí, meu jovem? Verdadeiro também? Tô não? Tô não? Verdadeiro? Morenas Tá vindo? O inimigo Pessoal, tem uma casca de... não é casca de banana É uma casca de jaca em piso de porcelanato ensabuado Tchau, boba Vejam, e é uma coisa tão simples e passa batido, passa despercebido Quando ele diz No primeiro período do texto, os desequilíbrios são definidos como uma variabilidade de situações opostas É evidenciada nos vocábulos, riqueza, fatura, miséria, riqueza, oposto de miséria, fatura É o oposto de degradação e poluição, aí é o oposto de quê? Tem situações opostas aí? A única situação oposta aí é riqueza e miséria O resto é oposto? Não, não é oposto Não confundam ser diferente de ser oposto Garfo é diferente de faca, não é oposto Amarelo é diferente de azul, não é oposto Então, o grande segredo aí, o grande nó, morena O grande nó aí é quando ele coloca a ideia de situações opostas Não são situações opostas Se ele colocasse aí situações diferentes, situações distintas, estaria certo Mas como ele colocou o termo oposto, ele tornou a minha proposição, ele deixou a proposição falsa Beleza? Três Eita, questão boa Tchambuba Olha só, meu amiguinho, não vai embora não Presta atenção que agora Tá zóia Então, o nó dessa questão é que quem está estudando normalmente erra Quem não está estudando, acerta Como? É estranho isso, é paradoxal O termo, deixa eu apagar aqui O termo sociais poderia estar no singular, sem prejuízo da correção gramatical do texto E aí? Vamos ver? Olha só Não conduz a igualdade Nem a justiça Sociais Vejam se o cara que faz uma questão dessa não fida a peste Olha só, Márcio Olha o inimigo Quem está estudando tem na sua mente os conceitos de concordância Nós vimos concordância aqui Sociais está no plural porque concorda com quem? Com justiça e com igualdade A ideia que ele diz aí é que eu poderia colocar sociais no singular Social Ele no singular Iria concordar apenas com quem? Muda ou não muda? Muda Muda Tá certo ou tá errado? Tá certo Muda o sentido É isso O cara é tão fim da peste Porque normalmente nas questões Olha a malandrada Alexandre Pires Mineirinho do PHD É do pagode É do pagode Normalmente quem está estudando Olha de maneira automática Correção e sentido Isso é natural Quem está estudando olha logo os dois A correção e o sentido do texto Que é a sintaxe e a semântica Não é isso que normalmente você olha? Aí pensem comigo Quem está estudando vai olhar e dizer Peraí, não Tá errado Porque mudou o sentido do texto E isso mudou o sentido Porque sociais está no plural Concordando com igualdade e com justiça Quando eu jogo para o singular Concorda apenas com justiça Então muda o sentido Tá errado Mas olha o que ele pede O termo sociais Poderia estar no singular Sem prejudicar a correção gramatical Gramaticalmente Se eu jogasse isso aqui para o singular Estaria errado? Não Agora se ele dissesse Sem prejudicar a correção gramatical E o sentido do texto Aí mudaria Mudaria E essa é a tendência De maneira automática O candidato já olha o que? A correção e o sentido Mas o bicho é tão fio da peste O bicho é tão cocada de catota O bicho é tão farofa de cocô Que ele pede só a correção Então está Verdadeira Vê que não são questões difíceis Mas são questões que induzem O candidato ao erro Para que o desenvolvimento sustentável Seja alcançado É preciso que cada país Reverta a sua degradação ambiental E aí galera Esse é o relógio dele E aí? É que o defunto era maior E aí? Está certo? Para que o desenvolvimento sustentável Seja alcançado É preciso que cada país Reverta a sua degradação ambiental E aí? Isso Vocês lembram que eu pedi Para sublinhar em uma parte? Para alcançarmos o desenvolvimento sustentável A proteção do ambiente Tem que ser entendida Como parte integrante do processo E não Não pode ser considerada Isoladamente O que foi que ele fez na questão? Ele isolou Ele considerou isoladamente Então está Falsa Está vendo Está vendo? Está vendo? E aí moral? Conseguiu? Então Vejam que as questões Não são difíceis Mas são questões Que atentam Para a falta de atenção Do candidato O desenvolvimento sustentável É a união Do crescimento econômico Da proteção ambiental E da pobreza no mundo Vou juntar a pobreza Aumentar também a pobreza O que quebrou a questão Pobreza Então está Falsa Vamos aqui Texto para os itens 6 a 18 Que aqui vai só até o 16 Comecem aí Guerra da sede Pode dar um pause aí DJ Nossa, só está valendo o texto Então É um texto dissertativo Mas ele não é dissertativo Porque ele faz Uma discussão Sobre questões contemporâneas O que vai classificar um texto Como narrativo Descritivo Ou dissertativo Não é sobre o que ele fala É a estrutura do texto Ele é dissertativo Porque ele tem uma introdução Desenvolvimento e conclusão Eu posso dissertar Sobre qualquer coisa Sobre qualquer coisa Posso dissertar Sobre a idade média Período paleolítico Sobre a invenção da roda Posso dissertar Sobre a flexibilidade Da cauda da lagartícia O problema não é Sobre o que eu falo E sim A estrutura Então entendem que Ele é dissertativo Mas a justificativa Márcio Que ele dá É que está Errada Tá jóia? Tranquilo até aí? Próxima A leitura do fragmento Permite concluir Que Palestina E Israel Estão localizados No C40 médio Sim ou não? Sim O C40 médio Abriga diversos conflitos Sim Oitava O autor do texto Afirma de modo enfático Que Israel É mais poderoso Que a Palestina Ele não afirma De modo enfático Ele deixa Implícito Subtendido O erro aí O erro aí Foi o enfático Jovem Subtendido Lulo Santos Deixa ficar Subtendido Se não que daqui a pouco O cara canta ali Pô Se você quer trazer o jogo Violão Cavaquinho Próxima A região de Israel E Palestina Está enfrentando problemas Principalmente Porque Israel Está retirando água Rápido demais Dos poços artesianos Sem pedir autorização A Palestina É o contrário É a Palestina Que pede Autorização Sim, está certo Porque é a região Não é Israel Nem Palestina É a região Isso Próxima Israel e Palestina Não estão fazendo uso Racional de seus recursos Hídricos O que está impedindo Que eles se renovem O texto diz isso Não Fala muito Fala Onze Israel nasceu em meio A vastos suprimentos De água Enquanto a Palestina Está sob superfícies Áridas O que a obriga A pedir Autorização Está certo isso É o contrário É a Palestina Que pede licença Ao governo de Israel Está errado É isso Isso Porque os dois Estão localizados Onde? No seco, oriente e médio Isso Isso Doze Infere-se do texto Que a gestão De recursos hídricos No seco, oriente e médio Estabelece uma relação De subserviência Entre os povos Sim O que é uma relação De subserviência? Quando um precisa pedir Ajuda outro Verdadeiro Verdadeirinho Entende-se Conclui-se do texto Próxima Considerando a norma culta Padrão Julgue os próximos itens Relativos ao texto Guerra da Sede Na linha 3 O sujeito do verbo Apropriar É o vocábulo Israel Está certo? A Palestina Acusa Israel De se apropriar Indevidamente De boa parte Da Água da Cisjordânia É Israel Quem? A Palestina acusa Mas quem se apropria? Israel Próxima No trecho São obrigados A apresentar O vocábulo A Deveria receber Assento De crase Devido a regência Parei por aí Apresentar É o que? Verbo Diante de verbo Se usa crase Não Então está Falso Falso Palestinos São obrigados A apresentar Licenças Expedidas Pelo governo Israel Para explorar A sua água Muda ou não muda o sentido? Muda Porque quando eu uso Sua O seu e o sua Em alguns momentos Ele gera a ambiguidade O que é a ambiguidade? O duplo sentido Se eu disser Olha galego Ontem encontrei Mário no shopping Com sua namorada Isso Namorada de quem? Então para evitar isso Eu uso a própria Poderia ser Né? Acerta Ontem encontrei Mário no cinema Com a própria Namorada Aí sim É dele Vê como fica Mais claro E se fosse Ferro Ontem encontrei Mário no cinema Com a tua Namorada Deu para entender A relação Tá certo? Então está Falsa Décima Dezesseis Feitas as necessárias Adaptações de grafia E pontuação A expressão Por outro lado Poderia ser Deslocada Para o início Do período Inserindo-se Uma vírgula Após a mesma Sem prejuízo Das relações Sintáticos E semânticas A Palestina Por outro lado Acusa Ou melhor Aqui Assentamentos Israelenses Por outro lado Podem cavar Postos mais fundos Por outro lado Posso ou não posso? Posso E observem que esse Por outro lado Está entre vírgulas Se ele está entre vírgulas É porque ele pode Passear dentro da oração Então está Verdadeirinho Acharam bacana Essa provinha? Não Se é semana de manhã Ou então na turma antiga Olha só pessoal Rapidinho Espero que essa caminhada Tenha sido extremamente Proveitosa Desculpem qualquer Eventual brincadeira Está certo? E não parem Está certo? Não parem Que é igual bicicleta Parou Cai Está certo? Muitíssimo obrigado E até Um próximo momento Qualquer coisa Que precisarem Estarei à disposição De vocês À medida do Possível Obrigado Obrigado Obrigado